E olha, o empresário e presidente do Flamengo, Rodolfo Landin, recusou o convite para presidir o Conselho de Administração da Petrobras. Ele anunciou a desistência em uma nota publicada no site oficial do time rubro-negro. A gente já chama para cá a Rafaela Cascado para contar os detalhes dessa história. Rafaela, Rodolfo Landin informou o motivo da recusa? Sim, Raquel, ele informou, ele disse que vai priorizar o trabalho dele à frente do Flamengo. Rodolfo Landin foi reeleito presidente do clube em dezembro do ano passado e tem mandato até 2024. Então, nessa informação divulgada hoje de manhã no site do Flamengo, através de uma nota, ele afirma, abre aspas, Apesar do tamanho e da importância da Petrobras para o nosso país e da enorme honra para mim em exercer este cargo, gostaria de informá-lo que resolvi abrir mão desta indicação, concentrando todo o meu tempo e dedicação para o ainda maior fortalecimento do nosso Flamengo, fecha aspas. Então, o Landin já enviou, inclusive, um documento ao ministro de Minas e Energia, Bento Albuquerque, comunicando essa decisão. Em outro trecho dessa nota, ele disse que, em relação ao Flamengo, os últimos acontecimentos demonstraram a ele a necessidade de ter todo o compromisso de um grau ainda maior de dedicação e foco ao clube. Ontem, o Flamengo disputou a final do Campeonato Carioca contra o Fluminense, perdeu esse campeonato, perdeu essa final. Então, ele também se refere a esse episódio aqui nessa nota e disse que quer exercer bem o cargo de presidente do Flamengo, dizendo que essa é a total prioridade dele. Então, por esse motivo, ele não aceitou esse convite, ele abre mão desse convite. O Rodolfo Landin foi indicado ao cargo no último dia 28, junto com o economista Adriano Pires, que foi indicado para assumir a cadeira de presidente da Petrobras. Landin, que foi indicado, então, pelo governo federal. Tem muita experiência, ele é muito conhecido pela grande população, pelo trabalho dele com o Flamengo, mas ele tem aí uma carreira ligada ao óleo e gás de muitos anos. Ele trabalhou por 26 anos em vários cargos ali na Petrobras, então, por isso foi feito esse convite a ele, mas ele, então, explicou que agora vai concentrar todo o trabalho no Flamengo. Esse nome, o nome dele e também o nome do economista Adriano Pires, seriam avaliados no próximo dia 13 de abril numa assembleia de acionistas, mas, no caso, o nome de Landin, então, agora já está fora após essa comunicação feita por ele hoje de manhã. Eu volto com vocês.